Como são as estradas pra chegar em Bombinhas, Santa Catarina, que é um destino paradisíaco, muito lindo mesmo, só que tem filas de trânsito de 7 horas de duração, é o que a gente escutou falar e que sai em muitas matérias. Vamos ver se hoje a gente vai pegar essa fila. E a gente começou o nosso dia bem cedo, como dá pra ver na minha cara, 5 horas da manhã a gente saiu de Blumenau, Santa Catarina, pra ir rumo, né, destino a Bombinhas. A gente saiu de Blumenau e foi em direção a BR-101. E, guys, saindo de Blumenau, eu vi pela janela um arco-íris, a coisa mais linda, na Via Express, enquanto a gente tava indo pra Bombinhas. E aqui já estamos na estrada, a caminho do nosso destino paradisíaco, e eu acho muito linda essa paisagem desse caminho pra ir pra lá. É muito lindo o céu, bastante verde, então eu acho bem legal. Aí a gente parou pra comer um pão de queijo e o Guilherme um folhado. Não deu muito certo, né, como vocês conseguem perceber, ele come que nem um passarinho. Mas voltando ao vídeo, agora a gente tá no Morro do Boi, apreciando essa paisagem maravilhosa que você tem nas estradas de Santa Catarina. É muito comum ver essas paisagens muito lindas, né? Então indo pra Bombinhas, no Morro do Boi, você consegue ter essa paisagem muito bonita. E agora a gente chegou em Porto Belo, a gente tá entrando em Porto Belo. Aqui já costuma ter fila. Olha, tinha movimento, mas não tinha um movimento assim, tipo, ah, que tá parado, que nem costuma estar, né? E aí a gente foi analisando que do outro lado tava um pouco parado sim, tinha um pouco de fila, mas eu acredito que seja normal pelo horário de manhã, né, que é. E agora mais uma paisagem linda. Você olha pro lado, antes de entrar em Bombas ali, Bombinhas, você vê todos esses barcos, jet skis. E é uma paisagem muito bonita. E abriu o sol, porque tava um pouco chovendo, e aí depois abriu o sol. E agora chegamos em Bombas, Bombinhas, né? A gente tá passando agora em frente ao supermercado Schmidt, que é bem famoso da região. Inclusive a gente entrou nesse mercado pra comprar uma coquinha, né? Chegamos, chegamos no nosso destino paradisíaco, que é Bombas. A gente tá em Bombas, muito lindo. O mar, a água é, nossa, é cristalina. É muito lindo demais. A gente não chegou a ir pra praia nesse dia, mas a gente já foi outras vezes e é muito lindo. A gente não pegou fila pra vir. Agora a gente tá voltando, já bora voltar pra Blumenau e vamos ver se a gente vai pegar fila. Porque a gente já tá descendo ali o morro de Bombas, né? E não pegamos fila. Isso que a gente tem a dizer, a gente não pegou fila. E o dia que a gente foi, foi no dia 26 de janeiro de 2024. Não tinha fila nesse dia que a gente foi ali. Tudo bem normal, o trânsito fluindo tranquilo. E agora chegamos em Blumenau, já segue aí pra ver mais vídeos como esse.